O trabalho de limpeza de praia começa bem cedo, com voluntários organizados e orientados por profissionais que atuam na conservação ambiental no litoral. O material reciclável e não reciclável é recolhido. O único material que não é recolhido é o material orgânico, como as algas, que muitas pessoas acham que é sujeira. Maré todo dia sobe e desce. Quando que a maré sobe, ela sempre vai deixar resíduos na praia. Só que parte desse resíduo é matéria orgânica, como é o exemplo das algas. Então como o volume é muito grande, muita gente acha e acredita que realmente de fato é lixo, porque como a quantidade é grande, dá a sensação de que é lixo. E às vezes o lixo acaba ficando junto da água, de fato, das algas. Mas na realidade é matéria orgânica. Foram dois dias de trabalho percorrendo cerca de um quilômetro na praia do Coqueiro e o trecho de entrada da praia de Atalaia, onde foram recolhidos 53 quilos de material reciclável.